É o canal! Nosso personagem de hoje é um artista de múltiplas atividades. Suas obras já percorreram o mundo, mas muita gente não sabe que ele vive sua vida simples nessa cidade. E quem passa pela rodovia Presidente Dutra em Taubaté, nem imagina o arquivo histórico que existe por trás desse muro. É o que nós vamos ver agora. E o guia que vai nos apresentar todo esse arquivo é o próprio dono desta casa e o grande artista Toninho Mendes. Toninho, o que você tem para começar a mostrar para a gente aqui dentro? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte. Eu tenho um acervo relacionado com a história de Redação da Serra, que faz parte do meu museu itinerante Santa Cruz do Paiolinho. São fotos e documentos que retratam a época desde Santa Cruz do Paiolinho, como vocês vão ver, tem oratório desde 1869. E essas fotos que mostram a cidade de Redação no final já da despedida, da sua demolição. Além das fotos, nós temos também o paramento litúrgico, imagens antigas, bandeiras antigas e esse oratório. Esse oratório que pertenceu ao fundador da cidade de Redação, Francisco Cursinho dos Santos, que é a data de 31 de maio de 1869. Contou com essas imagens, não todas, mas algumas delas também pertenceram à família Cursinho, tradicional família Cursinho dos Santos. Mas o trabalho de Toninho Mendes não é simplesmente cuidar desse arquivo histórico. Ele é um artista plástico. Toninho, como você define o seu estilo artístico? Bom, o meu estilo artístico é primitivo, né? O naif. Mas eu acho até que é um estilo próprio. Eu diria que eu tenho um estilo próprio meu, né? E como mostra que esse trabalho, que é um trabalho que eu fiz em homenagem à cidade do Vale do Paraíba, retratando o Santos Padroeiro, né? Aqui mostra que São Francisco da Chaga, padroeiro da cidade de Itaubaté. Aqui nós temos o estandarte de São Benedito, né? São Benedito, onde é inspirado nas Companhias Moçambique, da região do Vale do Paraíba. Aqui o estandarte de Nossa Senhora da Aparecida, né? Padroeiro do Brasil. E o estandarte de Santana, padroeiro de areia. E mais uma série de estandartes, né? Que mostra todo o santo padroeiro da cidade do Vale do Paraíba. Toninho, no que você se inspira para fazer suas pinturas? Bom, a minha pintura é inspirada nas festas religiosas do Vale do Paraíba, nas festas religiosas e nas festas folclóricas, né? E principalmente as festas da Imaculada e tal, da Imaculada. Enfim, a nossa região do Vale do Paraíba, que é tão rica em manifestações culturais e que é a fonte de inspiração para o meu trabalho. E você já trabalha com isso há muito tempo? Bom, eu já tenho 28 anos de atividade artística, né? Iniciei praticamente em 1965, na cidade de Redenção, né? E hoje eu residi aqui em Taupaté, desde 1974, né? Sou nascido na cidade de Taupaté, mas fui para a Redenção com 5 anos. Retornando em 1974, quando me casei, moro aqui na cidade, Cidade de Deus. E continuo com esse meu trabalho, expondo em São Paulo, em outras cidades. Você frequentou alguma escola para aprender toda essa pintura? Não, eu não frequentei escola. Eu sou um autoridade. Eu apenas... Eu acho que eu tive uma grande... Eu não digo influência do Justino, porque o meu estilo é bem diferente do Justino, né? Mas talvez pela convivência. Eu trabalhei com o Justino praticamente 15 anos e eu adquiri uma certa experiência. E que a prova é que hoje eu estou... Recentemente restaurei as obras do mestre Justino, pela prefeitura de Taupaté. Devo restaurar agora o mural da Capela do Cruzeiro do Estado de Redenção, né? Mas é isso aí. Eu não tive escola. A escola, eu acho que é a escola, a gente mesmo que aprende com o tempo, desenvolvendo um trabalho de pesquisa que eu sempre venho fazendo, elaborando. Acho que o meu trabalho é mais reconhecido até um pouco fora, né? E aqui no Vado do Paraíba, eu acho que até que não é muito reconhecido o meu trabalho, né? E aqui neste recanto, cercado por imagens da antiga Redenção, Toninho também desenvolve outros tipos de arte. Toninho, o que que levou você a criar música? Bom, talvez pelo sentimento da perda da cidade, onde eu vivi os meus bons tempos, da velha cidade de Redenção na Serra. Para lá eu fui morar aos 5 anos, então a minha vida está muito ligada à cidade de Redenção, né? E em 1988, o César de Taupaté editou um livro, Poesias, cujo título do livro é A Redenção Minha Musa Inspiradora. É a primeira vez até que eu estou mostrando esse trabalho, e é uma série de 45 músicas, né? Que eu resolvi até musicar minhas poesias, né? E você tendo Redenção como musa inspiradora, você deve ter alguma canção dela, tem ou não? É sim, eu tenho essa música. É essa música até que eu gostaria de mostrar para vocês. É a música que fala dos meus bons tempos, de namoro, da audição musical. Porque nas noites de domingo, havia o serviço de alto-falante paroquial que proporcionava momentos de alegria à cidade, né? Sempre eu vou lembrar da velha redenção Daquele pedacinho de chão que eu esqueço jamais Quanto bom o momento da nossa passão Eu ficava muito feliz Esperando a minha namorada E quando eu a encontrava Eu ficava muito mais feliz E pelo passo até o jardim De mãos dadas a gente passeava E a bandinha no coleto tocava Que momento tão feliz E aquelas noites de domingo E aquelas noites de domingo Ao som da audição Aqueles momentos O meu pensamento não vai mais apagar Aqueles momentos O meu pensamento não vai mais apagar E aquelas noites de domingo AQUELES AQUELES E aquelas noites de domingo E aí